Estou eu gravando o segundo vídeo a respeito do meu boxe, o que eu fiz que melhorou e mudou significativamente a organização do meu banheiro. Principalmente porque eu considero o boxe das coisas mais difíceis de manter limpo dentro de uma casa. Então, como as pessoas não estavam entendendo, olha, pode olhar aqui no meu banheiro, coloquei ali uma vassoura, propositalmente, né? E vou também ligar o chuveiro, mas, ó, fechei. Em função da luz, você ainda consegue ver uma sombrinha do que tem lá dentro, mas, na verdade, se a gente para para olhar, a gente não percebe. Então, estou eu aqui, tá? Observando aqui o meu boxe e eu vou ligar o chuveiro. Uma outra vantagem que eu encontrei é a privacidade. Se entrar uma pessoa aqui no meu banheiro, se precisar ou mais alguém entrar, quem está no boxe, lá dentro, não vê. Então, percebeu que se tiver uma pessoa tomando banho, essa pessoa vai ter a privacidade, né? Colocar aqui. E, além do mais, esteticamente é muito legal. Acabou aquele problema de ter um banheiro embaçado, de ter um banheiro sujo, né? Mesmo estando limpo, com a aparência suja. Então, tá aí o meu espelho, meu insufilme. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa dica, curte, comenta, compartilha, que a minha missão aqui é trazer de tudo um pouco.